Vim Cheia de saudade Cheia de coisas lindas pra dizer Vim porque sentia Que nada existia fora de você Minha poesia, amor Na sua ausência quis me receber Vim banhada em prato Eu te amo tanto Vem Vem Aos braços meus Sem mais adeus Vem Vim Banhada em prato Eu te amo tanto Vem Vem Aos braços meus Sem mais adeus Vem 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 Vem